skin da semana oferecimento rss skins do seu jeito salve galera aqui é o rodrigo falando trazendo para vocês o quarto episódio da série skin da semana essa série é um apoio de rss skin design galera é essa semana uma enquete que o rick colocou ele colocou três caminhões como sempre e colocou três empresas antigas empresas retrô como diz hoje em dia e aí o que acontece galera ganhou essa skin aqui ó isso aqui é o layout antigo do sorvete skibom tá olha que legal pessoal ó até aqui no reboque tem o selo de autenticidade da rss skin show de bola aqui ó e esse é o caminhão que ganhou pessoal é o constellation do possato lá da mod shop tá pessoal quando vocês baixarem esse mod vocês terão dois arquivos nele o arquivo da skin do constellation e o skin da carreta como que funciona pessoal esse reboque aqui ó é o reboque reboque frigorífico do lucas santana se você tiver esse reboque aqui você não precisa usar os dois você só usa o da skin que bom se você não tiver o reboque do lucas santana aí você usa os dois porque no outro está um reboque stand alone da que bom beleza pessoal simples fácil e eficiente como todos vocês já sabem a skin estará disponível para download sábado e domingo e removida pois a partir de segunda-feira inicia-se uma nova enquete tranquilo pessoal espero que vocês tenham gostado aí e para finalizar e vamos dar uma voltinha aqui com o conjunto em e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui, pessoal, no mapa Eldorado Pro, fazendo a demonstração desse conjunto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Beleza, galera? Semana que vem estamos de volta aí com o quinto episódio da série Skin da Semana. Um forte abraço aí pra vocês, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.